Olá, no programa de hoje vamos falar sobre dois eventos que acontecem esta semana aqui na capital. A Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável e um curso de extensão sobre educação fiscal e cidadania. E ainda os quadros de comentário e história de vida. É tudo a partir de agora no Cidadania. De 9 a 11 de setembro ocorre na capital gaúcha a 6ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. O evento terá como tema comida de verdade no campo e na cidade por direitos e soberania alimentar. E esse é o nosso assunto neste começo do programa. Nós estamos recebendo Edne Oscar Schroeder, que é o presidente do Conceia e também está conosco a Aline Bettio. Ela é que é socióloga e representante do Fórum Estadual de Segurança Alimentar. Sejam bem-vindos ao Cidadania. Prazer em recebê-los aqui. Muito prazer. Igual. Um assunto que é tão importante, porque durante muito tempo, quando se falava em alimentação, se falava, como a gente comentava antes, da dificuldade do acesso à alimentação. Hoje já se pode falar de adequação, de qualidade e tudo isso. Como é que vocês veem a realização deste Fórum e essas questões? Tem evoluído muito essa questão da discussão do alimento como um direito. Os impactos hoje de a falta da alimentação, elas trazem diferentes formas da população, das pessoas, das organizações se manifestarem. Recentemente, uma criança lá no mar da Turquia, teve aquela experiência que a gente viu, aquela criança morrendo, morta, por uma questão lá que nós vemos que é uma questão mundial. E, às vezes, nós esquecemos que crianças estão, a cada dia, a cada momento, morrendo, assim, de fome também, ou de má alimentação. Às vezes, não é de fome, mas de má alimentação. Ou até de falta de educação alimentar. Ou, então, de alimentos que não são alimentos de verdade. É aí que nós trabalhamos com comida de verdade no campo e na cidade. Então, nós podemos ver o tipo de alimento que está sendo disponibilizado hoje, o tipo de alimento que está sendo produzido. E, para nós, agora, esse é um momento de reflexão para saber o que disso representa para nós, no caso do Conselho Estadual de Segurança Alimentar, que temos por atribuição, digamos, discutir para o Rio Grande do Sul, políticas de diretrizes de segurança alimentar, exatamente para superar as questões de pobreza, a questão da deseducação alimentar, a questão da exclusão social, que são elementos que dizem respeito à questão da alimentação. Isso. Aline, essa questão, especialmente, da desigualdade, como é que vai ser debatido? Como é que essa desigualdade social que a gente ainda vive hoje, mas como é que isso se dá nessa questão da alimentação? Nós, do PESAS, acreditamos muito nessa questão da aproximação por meio do alimento. E, dentro dessa conferência, a sociedade civil quer discutir, sim, qual o alimento que nós queremos, o que é essa comida de verdade, de fato. E essa comida de verdade tem conceitos por trás, que são conceitos de solidariedade, de cooperação, de ajuda mútua, que nós acreditamos que isso, por meio do alimento, desde a sua plantação até chegar à mesa das pessoas, que esses conceitos emanem da segurança alimentar e nutricional, vão fazer, sim, com que a gente diminua as desigualdades. Como nós vemos, por exemplo, políticas que são estruturantes disso que eu estou falando, dessa aproximação, que vão lá e adquirem alimentos, os de transferência simultânea, como o PAA, adquirem alimentos da agricultura familiar, então está fortalecendo um tipo específico de agricultura, alimentos produzidos sem agrotóxicos, de forma orgânica, mais saudável, com cuidado ao meio ambiente também, que é muito importante, tá? Essa parte ambiental para nós e para as futuras gerações que também precisam da produção desse alimento. Então, nós da sociedade civil vemos isso como um conjunto de fatores indissociáveis, para que a gente possa, sim, chegar nesse afastamento, nessa vitória sobre as desigualdades que perpassam as dificuldades do acesso ao alimento, porque o Brasil hoje saiu do mapa da fome, mas nós sabemos que ainda pessoas têm necessidade e até mesmo no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não está nos primeiros do ranking da falta de acesso ao alimento, mas também figura, nós ainda temos situações de miserabilidade no nosso Estado que são importantes serem tocadas nessa nossa conferência. Quer dizer, que desafios, além desses, de que outros desafios que vão ser tocados aqui, que vão ser levantados durante a conferência? Nós temos sempre que considerar... Em que áreas? Exatamente, que essa discussão, ela vem forte, eu poderia dizer muito historicamente, mas vamos pegar ali o Betinho, quando ele nos conscientizou a questão da fome. A fome. A fome como uma questão política. Nós poderíamos até dizer, como falou a Aline agora, que a questão da fome já está bem minimizada até no nosso país pelas políticas que estão sendo implantadas. Mas a evolução dessa discussão da fome, que o Betinho nos permitiu, e nós chegarmos, o que é segurança alimentar e nutricional sustentável, por exemplo, não é uma questão só de eu ter alimento suficiente em qualidade, em quantidade, para a minha manutenção, mas também o meio ambiente, a minha responsabilidade com o meio ambiente, a partir de como se produz esse alimento, ou de como nós devolvemos esse alimento que nós usamos, está certo? E aí, então, a nossa conferência agora, que ela representa esse grande momento, em que em todo o Estado estivemos com conferências municipais fazendo discussões sobre isso, nós evoluímos para a questão do direito humano à alimentação. Todo ser humano tem direito à alimentação. É uma coisa estranha. Lá no meio do século passado, nós já adquirimos o direito à educação, o direito à saúde, e só em 2010 é que nós vamos colocar na nossa Constituição o direito à alimentação, que é básico, é fundamental. E depois o direito de alimentação adequada, porque nem todas as pessoas têm que se alimentar da mesma forma. questão de alguns tipos de doenças que são portadores. Até com relação à idade, né? Isso também. E a questão de ser saudável, porque hoje em dia está na... Às vezes até a gente diz que está na moda, essa discussão de alimentos com ausência de agrotóxico, e daí o tema que nós estamos usando, comida de verdade. Está aqui, eu até vou mostrar daqui a pouquinho o senhor Alexandre. Quando nós conversamos com uma pessoa e perguntamos, essa comida é de verdade? Cada um tem consciência se é ou se não é. E aí nós discutimos, por exemplo, o direito que a pessoa tem de saber qual é o alimento que ele está comendo. Aí vem toda uma questão, põe o Tzinho do transgênico, ou não põe o Tzinho do transgênico, está certo? E outra é a questão da soberania alimentar. A soberania alimentar é o direito que tem uma nação de decidir qual é o alimento que ela se alimenta. Nós aqui sabemos, nós no Rio Grande do Sul temos características alimentares peculiares. Exato, e às vezes até regionais. Até regionais, mas às vezes são invadidas por outros tipos de alimentos que não só agridem as características regionais que nós temos alimentares, como também às vezes a gente pode questionar a sua própria qualidade. O que vai ser básico que depois, porque esta conferência, que começa na quarta-feira, ela vai levantar um bom material para ser levado para uma conferência nacional. E qual é o maior desafio daqui do Sul que se leva depois para a conferência a nível nacional? Os temas, o que vocês acreditam já se pode tirar? Tem uma questão que nós aqui no Sul temos que refletir muito. Nós somos os gaúchos campeões do uso de agrotóxico. Enquanto se sabe que os níveis de agrotóxicos ingeridos por uma pessoa normalmente dentro de um ano é de 5,6 litros, nós dos gaúchos, a nossa média é 8,7. Se nós pegamos a região norte do estado, é 16. Então, nós temos a incidência de uma série de doenças decorrentes desses agrotóxicos que estão agregados a alimentos que nós estamos cotidianamente usando e que precisam ser refletidos. O país quer nos ouvir muito para saber como é que nós convivemos com essa situação, porque, por exemplo, o Nordeste brasileiro, exatamente porque ele não tem uma produção de alimento como nós temos no Rio Grande do Sul, ele também não tem uma discussão forte sobre a questão de agrotóxicos. Sim, mas ele se alimenta do que vem de outras regiões. Mas ele se alimenta do que vem daqui. Então, esses são temas que certamente vão aflorar. A outra questão é a questão da própria manutenção do homem no campo com produção de alimentação saudável, porque nós precisamos de políticas públicas que mantenham o jovem no campo, que ele possa saber que ele lá vai ter oportunidade de se desenvolver. Que não fique envelhecida a população que está no meio rural, que nós sabemos que às vezes acontece. E ainda outras coisas, e atualmente até é muito bom que estão acontecendo políticas nessa área, de ver que há levantamentos que provam que a alimentação que as populações estão absorvendo nas grandes cidades, elas são produzidas na cercania das grandes cidades. Então, a agricultura urbana, imperio-urbana, passa a ter um papel fundamental. E a agricultura familiar, agora terminou a Expo Inter, e o pavilhão da agricultura familiar tem sido sempre feito bastante sucesso, com muitas vendas. E agora a gente sabe que na alimentação escolar, ela é fundamental. Esse ponto também vai ser... Esse ponto é um dos grandes pontos, até porque a escola é o ambiente que vai contribuir para propagar essas concepções, que são concepções novas. Um tempo atrás, se tinha outra visão, inclusive, de produção de alimentos, e outra visão em relação às questões ambientais, onde o próprio Estado, ele era um indutor do tirar o mato para vir a civilização, para fazer as grandes plantações e tal. E hoje a gente luta e batalha para que o Estado também seja o indutor desses novos círculos virtuosos que se estabelecem a partir da segurança alimentar e nutricional nas escolas, porque nós acreditamos que a criança, ao receber na escola um alimento saudável, oriundo da agricultura familiar, ou tendo também ali um aporte de uma horta orgânica na escola, onde podem ser produzidos alimentos e aquele espaço pode ser um espaço de uma grande ambiência pedagógica, e isso vai ser uma grande contribuição para as futuras gerações. Então, na questão da escola, nós já convidamos todo o pessoal, a Secretaria da Educação faz parte, já enviamos o convite, nós vamos ter representações de todas as etapas municipais de pessoas que trabalham nas escolas, e creio que vai ser um dos grandes temas. Está certo. Então, assim, de quarta, quinta e sexta, no Auditório Dante Barone... Não, no Salão da Paróquia Pompeia. Ah, no Salão. Mudou o endereço. Com as alterações aí dos acontecimentos... Na Barros-Cassal. Na Barros-Cassal 220, nós estaremos quarta, quinta e sexta. E tem um espaço bom, adequado... Temos a previsão da vinda... Serão somente os delegados ou virão outras pessoas? Teremos a previsão da vinda de 500 delegados, e nós temos espaço para mais 200 convidados ou pessoas. É aberta a presença, os delegados é que terão o direito de voto e de serem votados com vistas as questões que irão para a Conferência Nacional. Mas isso não isenta que outras pessoas estejam lá presentes, até porque nós vamos ter uma tenda da segurança alimentar, em que produtos da agricultura familiar e outras vão estar expostos e disponíveis. E uma coisa que é bem importante de falar, bem rapidinho, é que nas representações também foi observada a questão dos povos e comunidades tradicionais como pessoas que têm necessidades peculiares da alimentação e povos indígenas. Até o Edni pode contribuir se estiver faltando alguma coisa. Então, a gente quer que tenha todas as representações, representações de gênero que estão sendo convidadas, então vai estar um clima na boa para o debate. Agora é o momento para se discutir o regionamento. Exatamente. Terminando, só para te dizer, temos que ter esperanças, porque quando a Aline falou agora da escola, trabalhando a questão da educação alimentar, alimentar, hoje as crianças já são indutoras dos seus pais para que caminhem com uma melhora. É verdade. Muito obrigada pela vida de você, sucesso no evento e até uma próxima. Certo, muito obrigado. E agora aqui no Cidadania, nós fazemos um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o Cidadania para falar sobre adoção de animais. Na verdade, esse é o tema do comentário de hoje, com o veterinário Igor Abreu, é ele quem fala. Vamos conferir. Bom, hoje em dia falamos muito em adoção de animais, uma questão bastante importante, porque com a adoção nós retiramos animais da rua, nós ajudamos não só pessoas, mas como esses animaizinhos que vivem com a gente tanto tempo. É importante que sempre quando formos adotar um animal, o proprietário tem a noção de que esse animal vai crescer, como nós não temos a referência de pai, de mãe, de espécies, não, de raças que cruzaram para chegar naquele animal, nós não temos como imaginar que tamanho ele vai ficar. E tudo isso tem que ser pensado, que esse animal vai crescer, vai ter despesas com alimentação, eles comem bastante, principalmente quando são jovens, na fase de filhotes ainda, eles comem bastante, são muito ativos, então eles necessitam de uma atenção muito grande, cuidados com fio, com algumas coisas que eles possam comer, até para não gerar problemas intestinais. É muito importante esse cuidado direto com o animal, principalmente na fase de filhote. O proprietário tem que ter noção também da questão de vacinação, indicadas pelos veterinários, todo o protocolo vacinal, vermifugação também, a questão de antiparasitários, como antipulgas, tudo isso tem que ser avaliado antes de adquirir um animal, certo? Dado o recado, é claro. E a nossa história de vida de hoje apresenta a Roque Bacoff, ele que é o presidente da FADERS, a fundação dedicada ao desenvolvimento de políticas públicas para pessoas com deficiência e altas habilidades. Cada um de nós, em algum momento da vida, percebe que inclusão tem um sentido prático. Na minha vida, há 20 anos, eu era um profissional que tinha uma atividade e que todo dia eu estava projetando o dia seguinte. Pois, num dia, por uma circunstância do destino, eu sofri um acidente. E no dia seguinte, e passando disso três meses, fiquei um período em estado de coma, andei um período de cadeira de rodas. E aí eu pude perceber que na nossa vida, independente de quem somos ou o que estamos fazendo, a acessibilidade é um valor necessário para qualquer um de nós. Agora, já na condição como presidente da fundação, que esse órgão do Estado, que trabalha a temática acessibilidade e inclusão, me ocupo com essa tarefa no entendimento que cabe à sociedade entender que ela é um contexto onde todos nós, cada um de nós, tem importância como se fosse uma grande orquestra. Eu, às vezes, uso este exemplo para mostrar que uma orquestra se manifesta plena quando cada um dos seus integrantes, tanto os instrumentos como os instrumentalistas, fazem o grande som, a grande condição sonora. E nós, como seres humanos, também somos assim. Então, a fundação, a FADERS, o qual muito me orgulho com meus colegas dar vida a essas políticas públicas, e eu, pessoalmente, me ocupo com isso numa consciência de que existimos para sermos felizes. e estarmos vivendo em sociedade de maneira que todos participem em condições de aproximação converge para esta felicidade. Então, essa é a mensagem para os telespectadores. Somos, na verdade, partícipes de uma grande orquestra e todos nós vibramos numa dimensão. Por isso, inclusão é um valor civilizatório. A educação fiscal será tema de um curso de extensão da URGS que será realizado na Faculdade de Ciências Econômicas desta universidade, na Faculdade de Economia. Esse curso começa esta semana e ele será realizado em parceria com o Instituto Justiça Fiscal. E nós estamos recebendo hoje o Marcelo Ramos Oliveira, que é auditor da Receita Federal e integrante do Instituto Justiça Fiscal. Deixa eu dar as boas-vindas aqui. Obrigada por aceitar o convite nosso, Marcelo. Um prazer, muito obrigado. Seja bem-vindo. Como é que acontece isso? Como é que é essa receptividade de um curso desse Instituto dentro de uma universidade como a URGS? Como foi o contato? Como é que tem sido? Olha, a receptividade foi muito boa. Nós fizemos contato com o pessoal da URGS, nós temos contatos com o pessoal que discute a questão fiscal na URGS. E nós, em parceria com a Receita Federal, a Secretaria Estadual da Fazenda, a Secretaria da Prefeitura de Porto Alegre e mais o Centro de Estudos Internacionais da própria universidade, nós montamos este curso de Educação Fiscal e Cidadania. Que será dado aos futuros economistas, a quem está cursando isso. Não, não, na realidade... Ele é aberto, né? Ele é aberto, né? Neste primeiro momento, nós estamos focando mais nos alunos da economia e das relações internacionais. E qual é o conteúdo dele para esses alunos, para atrair esses alunos? Bom, o conteúdo é apresentar o sistema fiscal brasileiro, né? Apresentar para que eles sejam capacitados como disseminadores dessa discussão importante. Hoje, o sistema fiscal é o que define o Estado. O Estado é de acordo com o sistema fiscal que nós temos. Então, nós vamos apresentar a origem dos recursos, a aplicação dos recursos, o controle e a transparência deles. Então, onde é que vem os recursos? Quem é que... Quais são as bases tributárias? Quem é que paga? Quem é que não paga? A questão da aplicação. Como é que é feita a aplicação? E depois, o controle. Hoje em dia, quer dizer, o sistema fiscal brasileiro, em geral, o dinheiro público brasileiro, a gente sempre chama que é ineficiente o dinheiro. Mas, assim, o sistema fiscal não é feito para ser eficiente, ele é feito para ser transparente. A eficiência é uma coisa que a gente não considera. A gente quer que todo mundo saiba de onde é que vem, quem é que pagou, quem é que não pagou, ou como é que está sendo a aplicação, essas licitações todas que nós temos. É tudo feito para ser transparente. E aí, a eficiência, que a gente tanto reclama que é ineficiente... Que vem a seguir. É, que vem, né? Que as pessoas têm que ter esse conhecimento. Esse curso dura quanto tempo? Ele começa agora essa semana, mas ele dura quanto tempo? Agora, na terça-feira da semana que vem, no dia 8, nós temos uma palestra inaugural. O professor Marciano Buffon, que é um professor da Unicinos, integrante do Instituto de Justiça Fiscal, vai dar uma palestra sobre a dignidade humana e a cidadania fiscal no Brasil do século XXI. Como é que o cidadão se coloca frente a essa questão tributária? Bom, feita essa apresentação, essa palestra inicial, nós teremos cinco módulos em cinco sábados, em que a gente, então, vai discorrer sobre essas questões do sistema tributário, o sistema da despesa pública, o controle e a transparência. Este curso já foi oferecido, já foi dado em outras, em outros cursos, de outras universidades? Essa é a primeira experiência? Olha, nossa é a primeira experiência que nós temos. Na realidade, nós estamos nos baseando em uma experiência internacional. Nós temos um contato com o pessoal que trabalha com justiça fiscal da Nicarágua e nós vimos que eles lá fizeram um trabalho de conscientização, de apresentação do sistema fiscal nicaragüense, já que lá eles estão em vias de discutir uma reforma tributária. E nós achamos muito pertinente que aqui a gente replique isto para que a gente consiga discutir realmente como é que se estrutura o sistema tributário, o sistema de gastos. A gente vê, por exemplo, estamos pagando muito imposto. Bom, nós quem, né, cara? Nós quem? Alguns estão pagando muito, mais do que proporcionalmente, há outros que estão pagando bem menos. Isto é justo, é injusto? É estas questões que a gente quer trazer. As questões da justiça tributária. E estas questões, para esses alunos, né, em nível, assim, universitário, eles, vai ter, assim, uma abertura, uma discussão, até para uma reforma tributária, tu falaste de uma reforma tributária na Nicarágua, e vai ter esse espaço para uma reforma aqui no Brasil? Olha... Tem espaço para essa discussão? Olha, é um anseio. Todo mundo quer fazer reforma tributária, né? É um anseio da população. Todo mundo está repetindo a roldão, dizendo que paga muito imposto, né? Na realidade, isso é uma falácia, né? Alguns pagam mais e outros pagam menos, né? Na realidade, como dizia um jornalista, né? Quer dizer, reforma tributária é eu fazer, tu pagares mais imposto e eu menos, né? Essa é a grande discussão. Só que nós temos que chegar no... Ou a questão do destino dos impostos, para onde vão, quem sabe, essa reforma seria por aí? Não, bom, também, né? Mas a questão é discutir... Nós temos uma pirâmide, que manda quase tudo para um governo central, né? E distribui pouco nos municípios... Isso é a questão do federalismo fiscal, né? Mas a questão que nós temos que discutir é sobre princípios de justiça, né? Por exemplo, um dos princípios da justiça é a capacidade contributiva, que é a ideia de que as pessoas que têm mais condições, mais capacidade de contribuir, paguem mais impostos, né? Exigir de uma pessoa que hoje ganha um salário mínimo, né? Pague 48% de... Tem da questão do consumo, né? Da carga, né? Que está sob o consumo. Tem estudos que dizem que essas pessoas, até dois salários mínimos, pagam 48%, 49% dos seus rendimentos como impostos, né? De várias formas, né? E a pessoa que ganha mais de 30 salários mínimos, paga 29%. Então, sobre quem recai essa carga tributária? Marcelo, quem é que pode? Qualquer aluno da URGS, porque a gente falou agora, e eu até no começo da entrevista achava que era mais os alunos voltados para os alunos das ciências econômicas. Não, o local vai ser na faculdade de economia, mas podem ser alunos de diversas áreas. A quem se destina? Ele tem que estar a partir de qual semestre? Neste primeiro momento, nós estamos focando nos alunos da URGS. Nós queremos gerar disseminadores dessa discussão. Agora, futuramente, a gente pretende abrir para outros cursos e para a gente, para o pessoal fora da comunidade. Sim, mas são alunos da Universidade Federal, mas a partir de que semestre? Tem algum impedimento? Não, não, está perto. É um curso de extensão aberto a esse aluno. Um mês e meio? Quanto que tu acesse? Não, cinco módulos, cinco sábados. Cinco sábados. É, um mês e uma semana, então. É, um mês e uma semana. Então, um pouquinho mais. A gente pretende que seja um curso leve, apesar do tema ser relativamente árido, mas é mais uma questão de apresentação e o debate. Claro, como os conteúdos lá do Instituto de Justiça Fiscal, que faz um trabalho de educação fiscal muito interessante. Então, realmente, o que a gente tenta fazer é trazer a informação, informação para que as pessoas possam debater com conhecimento, com dados, para a gente discutir qual é que é a função do Estado, como é que nós criamos e construímos o Estado que presta, no final de contas, os serviços que tanto almejamos. Certo, Marcelo. Muito obrigada pela tua vinda aqui. Então, começa nesta terça-feira e durante cinco sábados ele prossegue na Universidade. Informações na Universidade e no Instituto. Exatamente, nosso site www.ijf.org.br Acessando lá, tem um link que faz a inscrição. Obrigada mais uma vez, até uma próxima. E o Cidadania termina agora. Tchau para você e até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.